Fala galera, sejam bem-vindos ao sexto dia de VEDA E hoje eu vou começar uma série especial aqui pra esse mês de VEDA Que é a série Um Autor E hoje eu vou falar sobre Monteiro Lobato Mas só depois da vinheta, vamo lá Antes de começar a falar sobre o Lobato Deixa eu explicar um pouquinho como que vai ser essa série Um Autor Durante esse mês de abril eu vou fazer 4 vídeos especiais Sendo 4 autores que eu já li bastante Eu já li muitos livros sobre eles E que eu posso falar com um pouquinho mais de propriedade Sobre a obra e sobre as características dela Esse primeiro vídeo é sobre um clássico autor brasileiro Que é o Monteiro Lobato O segundo vídeo é sobre um autor irlandês Que eu gosto bastante, que é o John Boyne O terceiro livro é sobre um quadrinista Que já parou de produzir, mas que tem uma obra Muito importante, que é o Bill Waterson E o quarto vídeo vai ser sobre um escritor contemporâneo Angolano, barra português Que eu já li praticamente todos os livros dele Que é o Walter Hugo Mãe Mas hoje a gente vai começar com o Monteiro Lobato Estou falando no rádio E estou comovido O Murilo está notando a minha comoção Sujos sinais são visíveis A primeira dificuldade que eu encontro Em falar no rádio É ter o que dizer É ter assunto Porque os assuntos são infinitos Mas quando a gente chega na hora De agarrar um Não é fácil E esse vídeo vai ser dividido em três partes A primeira delas é falando sobre a figura do Monteiro Lobato Dando um pouquinho do histórico dele Como que ele começou a escrever A figura do Monteiro Lobato Que é uma figura muito interessante A segunda parte é sobre as obras do Lobato Tanto as obras adultas Quanto as obras infantis E a terceira parte que eu não tenho como deixar de falar É sobre as polêmicas envolvendo Monteiro Lobato Então vamos começar falando sobre a pessoa Monteiro Lobato José Bento Renato Monteiro Lobato Nasceu em 1882 Em Taubaté No interior de São Paulo Ele era neto do Visconde de Tremembé Se já viram alguma coisa de história paulista História do Brasil Vocês devem lembrar um pouquinho desse nome Que ele foi um importante agricultor dessa época Principalmente agricultor de café E ele meio que era o coronel ali da região de Taubaté Então Monteiro Lobato nasceu nesse berço Um pouco mais avantajado Só que quando ele tinha 16, 17 anos No intervalo de menos de um ano Ele perdeu o pai e a mãe Então ele ficou órfão Logo que ele tava entrando na vida adulta E aí começou a morar com o avô Que era o Visconde de Tremembé E logo depois Quando ele tinha 17 anos Ele foi pra São Paulo Pra poder estudar direito A vontade dele nem era estudar direito Na verdade Ele queria estudar belas artes Ele pintava na época Pintava bem Até tem umas obras dele Mas o avô dele não deixou Ele botou ele numa carreira Que era mais estável na época Que era carreira de direito Então Monteiro Lobato Foi pra São Paulo estudar direito Coisa que ele não gostou Ele voltou falando Que a única coisa que prestou Da faculdade dele É que os professores Serviam bastante pra fazer caricaturas Então ele não pegou muita coisa técnica Mas coisas de artes mesmo E ele voltou pra cidade de Taubaté Pra ser promotor Alguns anos depois Ele foi transferido pra Areias Uma mega cidade do interior também Pra ser promotor nessa cidade Em 1911 O avô dele morreu E ele herdou a fazenda Se tornando um agricultor E esse cenário aí Tanto da fazenda Quanto da cidade do interior Que ele viveu São pontos importantes Da biografia do Lobato Porque a obra adulta dele Tá muito baseada nisso Nessas figuras do interior Nas pessoas que ele conheceu Nas pessoas que ele lidou Que ele teve que lidar nessa época Então eu vou falar um pouquinho Depois das obras adultas dele Mas fica já em mente isso Essa parte dele viver no interior Foi uma parte fundamental Nesse período que ele era agricultor Ele escreveu uma carta Pro jornal Estado de São Paulo Falando um pouquinho Sobre a degradação do campo Sobre como era queimado na época Só que o jornal gostou tanto Da carta que ele escreveu Que era uma carta intitulada Velha Praga Que ele foi publicado Com destaque no jornal E a partir daí Ele começou a escrever Com mais frequência Inclusive o Jack Atatu Que é um dos personagens principais Da obra adulta dele Veio nessa época Nessas escritas para o jornal Que ele retratou o homem do campo Tratou toda a burrice do homem do campo A forma como ele lidava com a vida Como ele não queria crescer O Jack Atatu não era um personagem Muito agradável no início Ele retratava muito Da miséria do povo do campo Mas ele foi publicado também Nessa época de jornal Então tá tudo reunido No livro de contos dele O Urupês Que foi publicado Alguns anos depois Quando eu for falar dele Eu vou falar com um pouquinho Mais de detalhes Onde é que você vai? Eu vou indo ver Onde é que tá as crianças Nada disso Vai falar com o homem Ande Vamos Por que que você não vai, mulher? Você se dá melhor com ele do que eu Eu não Você é que tem que ir lá Você não é o homem da casa? Eu sou Mas é pras coisas Mais importantes, mulher Já em 1920 Ele começou a escrever Histórias infantis Ele escreveu a primeira parte Do que seria o Reinações de Narizinho E a partir daí A carreira dele como escritor Deslanchou Não tem nem o que falar A importância que ele tem Pra literatura infantil nacional Então o Reinações de Narizinho Em 1920 Foi o ponto de partida disso Mas a figura escritor do Lobato Se confunde muito Com a pessoa pública Que era o Monteiro Lobato Uma das grandes importâncias Que ele teve Além, lógico De ser um grande escritor infantil Foi na questão de edição E distribuição de livros O Lobato sempre esteve envolvido Com criação de editoras Ele tentou criar uma editora Que fazia todo o processo Desde a editoração Até a impressão Desses livros E distribuição Acabou não dando certo Principalmente pelas crises Que São Paulo viveu nessa época Mas mesmo assim Foi uma iniciativa muito importante E durante a vida inteira do Lobato Ele começou a trabalhar Com essa ideia De criar editoras Trabalhar os próprios livros Começar a trabalhar Com autores novos Então a importância dele Também está muito aí Nessa parte editorial Que foi importante na época Lembra que a gente está falando Do início do século XX 1900 e pouquinho 1910, 1915 E foi uma época Tanto de efervescência cultural Por causa do modernismo Que estourou com a semana De arte moderna em 1922 Quando essa parte De produção mesmo De conteúdo De editoração Que o Lobato Tem uma importância grande aí Nessa parte de editoração E distribuição E eu falei que o Lobato Viveu mais ou menos Na época do modernismo Só que ele era O completo oposto Desses modernistas O Lobato Era um cara muito conservador Em todas as suas políticas Ele queria trazer algumas modernidades Lógico Mas tudo que ele discutia Em questão de arte Era uma coisa muito conservadora Tanto vocês podem ver As obras dele são conservadoras Ele tem muitas críticas ao governo E coisas afins Mas a forma de escrita A forma de trabalhar a literatura É uma forma muito conservadora Inclusive o Sítio do Picapau Amarelo Tem uma escrita muito conservadora Se a gente pensar Que a gente estava vivendo Um modernismo Aquela quebra de paradigmas Aquela quebra de formas de escrita Que estava vindo do parnasianismo O modernismo queria quebrar isso Criar um movimento antropofágico De engolir coisas E transformar em uma coisa Completamente nova O Lobato não Ele queria criar Uma literatura nacional Mas usando elementos nacionais mesmo Não criando uma coisa Completamente nova Tanto que quando a Anitta Malfatti Lançou sua primeira exposição Anitta Malfatti Uma artista modernista O Lobato desceu O pau nessa exposição E meio que acabou Com a carreira da Anitta Malfatti Ela ficou muito mal Depois disso E ela não fez nada Mais relevante depois Outro ponto importante Que a gente tem que destacar Da vida do Lobato É que ele morou um tempo nos Estados Unidos E ele gostava muito daquele lugar Ele achava o supra sumo Da evolução dos Estados Unidos Tanto que nas cartas Que ele escrevia Ele escrevia muitos termos Em inglês mesmo Sem sentido no meio da frase Mas ele escrevia coisas em inglês Exaltava os Estados Unidos E ele queria trazer Algumas coisas de lá Principalmente a questão Da exploração do petróleo Ele foi um defensor Muito ferreiro Dessa coisa do petróleo De fazer um petróleo nacional De fazer uma indústria Do petróleo nacional Ele inclusive começou A criar algumas coisas De petróleo aqui Com iniciativa público Privada Só que acabou não dando certo E até o final da vida Ele defendia isso E ele foi muito contra o governo Principalmente por causa Dessas posturas dele De criticar a exploração Do petróleo Criticar as atitudes Do governo mesmo E ele era um defensor Do Brasil Não era um defensor Dos brasileiros Ele achava que meio Que os brasileiros Estragavam o Brasil O que é um pouco contraditório Com a obra Do sítio do pica-pau amarelo Dele Com a obra infantil dele Mas enfim Essa era a figura do Lobato Uma figura completamente Conservadora para os padrões Da época Não adianta nem falar Que a época era conservadora Era Mas a corrente artística Da época Era uma corrente modernista Que tentava quebrar os padrões Então o Lobato Ia contra isso Enquanto tinha gente Como o Oswald De Mário de Andrade Que eram quebrar as coisas O Monteiro Lobato não Ele ia completamente A favor da conservação De manter aqueles padrões É uma figura muito conservadora E eu vou explicar um pouquinho Mais sobre isso Quando eu for falar Das polêmicas envolvendo o Lobato Mas agora é hora De falar um pouquinho Das obras adultas Do Monteiro Lobato Essa figura conservadora dele Reflete muito nessas obras Tanto o tom de crítica Que ele fazia ao governo A população A cidade do interior Quanto a figura eugenista Do Monteiro Lobato Eu vou falar um pouquinho Sobre os livros que eu li Eu li cinco livros dele Sendo que foi Urupes Que foi o primeiro livro De contos publicado dele É aqui que apresenta O conto Velha Praga Que foi o primeiro Que foi publicado nele No jornal Quanto a figura do Jack Atatu É apresentada aqui Então são vários contos Retratando o interior Retratando as pessoas do interior E é muito crítico É muito pesado Pra época mesmo As críticas que ele faz Mas é feito de uma forma Muito legal Eu gosto bastante de europeus Eu gosto dos contos Que estão aqui Tem alguns contos Que são voltados mais pro humor Outros são voltados mais pra crítica Mas a escrita do Lobato É uma escrita muito legal mesmo Não tem muitos problemas Que a gente vê Algumas coisas no sítio Do Capão Amarelo Ou na obra O Presidente Negro É um Lobato um pouco Mais crítico Porém uma crítica Que é pertinente A sociedade da época Então não tem muita coisa Que você possa criticar De fato Mas são contos pequenos Contos simples E que vão tratar Dessas pessoas do interior mesmo Urupes É um livro que vale Realmente a pena ser lido Se vocês tiverem a oportunidade De ler Vocês vão conhecer um pouquinho Da obra adulta Do Lobato Por aqui Outros dois livros de contos Do Lobato Que seguem mais ou menos O padrão do Urupes É Negrinha E O Macaco Que Se Fez Homem Todos eles são Dessa edição da Editora Globo Que tem os direitos do Lobato Até 2018 Que é quando ele vai entrar Em domínio público E qualquer um vai poder fazer As obras do Lobato Mas a Editora Globo Refez os livros todos Tem essa capa parecida Todos eles E esses dois livros aqui Também são livros de contos Mais ou menos no estilo do Urupes Muito crítico Retratando as pessoas do interior Retratando a sociedade da época Eu acho que O Macaco Que Se Fez Homem Tem um tom de humor Um pouco mais acentuado Do que os outros Mas mesmo assim Todos eles tem mais ou menos O mesmo tom Então qualquer um dos três Na verdade se você quiser ler Dá pra ter uma noção exata Do que é a obra do Lobato adulta Porque eles tem um panorama geral Tem muitas coisas escritas De 1912 Até 1930 e pouco Se eu não me engano Então tem muita coisa aqui De diferentes épocas do Lobato Então dá pra ver um pouquinho Do pensamento dele Ao longo do tempo O quarto livro do Lobato adulto Que eu li E que difere um pouquinho dos outros É Cidades Mortas Que esse livro aqui Ele é uma ode às avessas Às cidades do interior Como eu falei O Lobato viveu muito tempo Em Taubaté Viveu um tempo em Areias Viveu um tempo na Fazenda Então ele é muito crítico A essas pessoas Às cidades que estão morrendo mesmo Por isso eu te falo Cidades Mortas né Porque essas cidades do interior De São Paulo No início do século XX Estavam decaindo A produção do café E as pessoas estavam migrando De lá Então as cidades estavam morrendo mesmo Então ele conta O quão patéticas eram Essas cidades O quanto as pessoas Eram patéticas Nessa cidade O quanto a vidinha lá Era medíocre E esse livro é todo dedicado a isso Também é um livro de contos do Lobato Então são contos curtos Mais ou menos 5, 6 No máximo 10 ou 11 páginas Então você lê ele bem rapidinho Que é legal de ver Ver como o Lobato Via essas cidades Como que elas estavam em decadência Então não é uma coisa de se negar Que as cidades estavam realmente em decadência E esse livro retrata muito bem isso O quinto livro adulto do Lobato Que eu li Foi o Presidente Negro Que conta uma história futurista Nos Estados Unidos Uma meio que uma ficção científica mesmo Falando como estavam os Estados Unidos No ano de 3000 e alguma coisa O título já entrega uma coisa Que na época os Estados Unidos Estavam vivendo o seu primeiro Presidente Negro Só que apesar de qualquer coisa Que pode parecer aqui Esse livro tem muito Muito problema E ele reflete muito A mensagem do Lobato O genista Eu vou guardar esse livro aqui Pra terceira parte do vídeo Que vai falar um pouquinho Sobre os problemas Envolvendo o Lobato E eu vou falar mais Sobre esse livro lá Agora falando sobre a obra Infantil do Lobato Que pra mim É aí onde ele se destaca Onde ele conseguiu fazer As melhores coisas Onde a imaginação dele conseguiu fluir melhor Que é principalmente O sítio do Picapau Amarelo Ao contrário do que eu fiz com o Abraduto Eu não vou tirar ele da caixinha aqui Que vai dar trabalho pra porra Pra eu tirar esse negócio aqui Mas eu tenho aqui Oito livros da série Sobre o sítio do Picapau Amarelo Ao todo São 23 escritos E eles seguem uma linha muito geral Eu não vou ficar falando muito Do sítio do Picapau Porque com certeza Já conhece os personagens Já conhece a personalidade de cada um Então não precisa ficar falando Quem foi Emília Quem foi Narizinho Pedrinho Dona Benta Tia Anastácia Barnabé Saci Cuca Eu não preciso ficar falando Sobre esses personagens aqui Porque eles já estão no nosso imaginário E muito disso não é graças aos livros Eu tenho um pesar de falar isso Mas a obra televisiva do Lobato Eu acho que ela é mais importante Do que os livros Até porque a gente tá falando De livros que foram escritos em 1920 Então ele tem muita linguagem da época Eu tentei ler Lobato Pro meus sobrinhos Tentei ler na recriação infantil Que eu fazia Não funciona tanto Quanto funcionaria Uma obra de televisão Por exemplo As mídias são diferentes E a TV consegue trazer uma coisa do sítio Que é a magia Que o livro perde um pouquinho E eu vou explicar o porquê Os livros escritos pelo Lobato Tem um didatismo gigante Eles são feitos muito pra instruir as crianças Então a gente tem alguns aqui Por exemplo Viagem ao céu E o Saci Que são completamente explicativos O Saci por exemplo É falando um pouco das fábulas brasileiras Fábulas não Do folclore brasileiro O Viagem ao céu Explicando muita coisa sobre o espaço Então tem pouca aventura E mais explicação Principalmente o Saci O Saci foi o que eu mais me decepcionei com ele Porque ele tem muita explicação E menos aventura E é um livro focado no Pedrinho Cara Eu adoro o Pedrinho Eu já falei várias vezes aqui no canal Que eu queria ser o Pedrinho Eu queria viver as aventuras do Pedrinho Mas o Saci me decepcionou um pouco Por causa disso Mas tirando isso Eu acho que a obra do Monteiro Lobato Tem uma importância gigante Porque as crianças aqui Não são tratadas como meras crianças Que devem ficar no cantinho Não Elas tem voz Elas tem personalidade Elas seguem suas aventuras E não tem um tom de infantilização Pra falar com a criança Eu acho que isso é fundamental Na hora de fazer qualquer obra infantil A criança tem que se sentir representada ali A criança tem que se identificar com os personagens E o Lobato não faz com que a obra dele Seja infantilóide Sabe Ele não faz com que as crianças Se sintam menores Pelo contrário As crianças são o foco principal aqui E as aventuras que elas vivem no sítio do Pica-Pau Malhar são incríveis E qualquer criança gostaria de viver E de tudo que o Lobato escreveu Eu acho que essa coisa aqui Pra mim é o principal O legado que ele deixa Como escritor infantil E com as obras que ele publicou Tanto as obras mesmo Os livros Quanto o legado que ele deixou Com as obras televisivas Os desenhos animados Pra mim todos eles Contribuem pra formação De pequenos brasileiros muito legais Tá, agora chegou a hora do vídeo Que eu tenho que falar um pouquinho Sobre a figura não tão legal Do Monteiro Lobato Quando você ouve as pessoas falando do Lobato Tanto aqui na internet mesmo Nos vídeos do Youtube Quanto nas entrevistas Quanto com especialistas A gente vê eles exaltando muito A figura do Lobato A figura que ele foi pro Brasil A importância que ele teve Só que eles escondem Uma parte principal do Lobato Que ele era eugenista ao extremo E quando eu falo eugenista É porque ele simplesmente Não tolerava negros Ele achava que a Ku Klux Kahn Era uma associação bacana Que era mal compreendida Só na época Então ele queria mesmo Um país completamente de brancos Ele achava que mesclar as raças Era uma das piores coisas Que podia acontecer aqui no país E aqui eu vou trazer o livro O Presidente Negro Pra falar um pouquinho mais sobre ele Por mais que seja uma obra De ficção científica Que retrata um futuro distante O futuro retratado aqui No Presidente Negro É um futuro muito problemático E não dá pra dissociar A figura do Lobato Ao que acontece aqui nesse livro Quando a gente chega Nos Estados Unidos do futuro A gente vê que eles são Uma nação completamente segregada E o personagem principal aqui O que conta a história O que a gente acompanha mais Ele exalta isso ao máximo Ele fala que os brancos Era a melhor coisa Que acontecia com os Estados Unidos Que tinha uma coisa De prevenção aos negros Que eles não podiam procriar Quando sabia-se que o filho Era mestiço Preferia não ter Coisas afins assim Muito sérias E que o Lobato trata aqui Como se fosse a coisa Mais salvadora do mundo Tanto que o tal Presidente Negro Aqui da história Ele passa por um processo De embranquecimento Que é o que toda A população negra Precisa passar Pra ser aceita Porra, isso é uma coisa Muito séria Que o Lobato trata aqui E em vez de ele criticar isso Como seria normal De ser feito Até pra época mesmo Igual eu falei A gente tava vivendo Um momento de modernismo Fazer a identidade nacional Florescer A identidade nacional Sempre foi uma identidade Miscigenada E o Lobato não Ele ia contra toda Essa corrente E pregava a eugenia Esse livro aqui Por mais que ele tenha Conceitos bacanas De coisas do futuro Coisas que o Lobato Talvez tenha previsto Mas que eram coisas Bem óbvias Que iam acontecer Na verdade Mas que ele meio que Previu a chegada da televisão Ter a chegada do telefone móvel Do celular Tem muita coisa Interessante aqui Porém o conceito inteiro Por trás desse livro É um conceito muito detestável E quando eu falo Que o Lobato quis dizer isso E não o livro em si Que o Lobato defendia Exatamente essas ideias Eu vou ler um trechinho De uma carta Que o Lobato mandou E eu vou virar pra cá Então não assusta um pouco Mas eu vou virar pra cá E vou ler esse trechinho Pra vocês verem O quão problemático era isso País de mestiços Onde branco não tem força Para organizar uma Klux Kahn É país perdido Para altos destinos Um dia se fará justiça Ao Ku Klux Kahn Tivéssemos aí uma defesa Dessa ordem Que mantém o negro Em seu lugar E estaremos hoje livres Da peste da imprensa carioca Mulatinho fazendo jogo De galego E sempre demolidor Porque a mestiçagem do negro Destrói a capacidade construtiva Então esse é só um trechinho Das muitas cartas Que o Lobato mandou Então teve até uma polêmica Um tempo atrás Sobre o Caçadas de Pedrinho E sobre o Negrinha Que tinham termos racistas Na minha opinião Eles realmente tem termos racistas E eu acho que a solução Que foi proposta De botar no nosso explicativo Explicando quem era o Lobato E como que era a época Resolve esse problema Não é tirar de circulação Nem nada disso Mas precisa explicar Porque uma coisa dessa Racista a esse ponto Não pode ficar perpetuando por aí E é por isso que eu fico Muito receoso Em falar que o Lobato É um grande brasileiro Que ele é o melhor escritor Que nós tivemos Porque a figura dele Era uma figura detestável Pra vocês terem uma ideia Ele participou da Sociedade Eugenista De São Paulo Pensa o tanto que isso Impacta na figura do Lobato E isso reflete nas obras dele também O Negrinha eu não acho Que tenha tanto Mas a figura da Emília É uma figura bastante racista Embora a Tia Anastácia Seja uma personagem adorável O Tio Barnabé já não é Ele é um velho preto Fiquei jogado num canto A figura que é construída Do Tio Barnabé na TV É uma figura muito melhor Inclusive a figura da Tia Anastácia Na TV É uma figura muito melhor Por isso que eu digo Que as obras televisivas do Lobato São muito melhores Porque eles pegam esses pontos Que não funcionam tanto na obra E que são problemáticos E transformam numa coisa lúdica A Emília nunca vai menosprezar A Tia Anastácia na TV Porque ela é preta Não vai falar isso Não é socialmente aceito Falar isso, cara Não tem por que falar isso Em pleno século XXI Então é por isso que sim Eu defendo a leitura do Lobato Eu defendo por que Que ele deve ser lido Eu acho que as obras infantis Deles são incríveis Alguns contos dele Também são maravilhosos Mas tem que pensar A figura do Lobato também Não dá pra dissociar a obra do cara Da figura dele pública Porque as duas se confundem E muita coisa que ele defendia Na vida pública Ele leva pra obra de literatura E a gente precisa ficar muito atento a isso Na hora de discutir a figura dele Então é isso Faz aquelas coisas de sempre Curte, compartilha o vídeo Mostra pros amiguinhos Se inscreve no canal Se não for inscrito E me conta aqui nos comentários O que vocês acharam Dessa nova sessão Nessa sessão Um autor Durante esse mês Vão ser mais três vídeos sobre isso Sobre o John Boyne Sobre o Bill Waterson Sobre o Walter Hugo Mann Que eu vou falar mais Sobre a obra deles Porque as figuras não são tão polêmicas Quanto a do Lobato Mas eu vou falar um pouco mais Sobre as obras Que eu recomendo ler Me conta aqui nos comentários O que vocês acharam E não esquece A gente tá no meio do VEDA É vídeo todo dia Durante o mês de abril A gente tá só começando Então tem muito vídeo ainda pela frente Se inscreve pra não perder nada E amanhã a gente se vê Um beijo E até lá E amanhã a gente se vê